No mês de fevereiro foi lançada no Facebook uma campanha de pré-venda do primeiro livro de João José Lopes dos Santos, um autor desconhecido. Não parecia nada promissor, mas acabou por se revelar um sucesso. Em um mês conseguiu financiar o lançamento do romance Amor Cruel. A saga desta publicação daria o novo romance. A jornalista Matilde Dias vai explicar porquê. João José Lopes dos Santos é professor formado em Teologia e Comunicação Social, mas é na escrita que encontra sua verdadeira identidade. O sonho de publicar encontra forma em 2020, quando termina o primeiro manuscrito. Mas o contato com o mercado editorial revelou ser bem mais difícil do que imaginara. Um belo desenho projeto, bonito, começado a distribuir desde a presidência da República, ministérios do governo, câmaras municipais, paróquias, instituições. Só para não ter uma ideia, escreveu até para o Vaticano, para a Papa. Mas é sério, escreveu mesmo. E nada. Para caso, nada. Nesse meio tempo, escreveu um segundo livro, centrado no caso de VBG, a que chamou de Amor Cruel. Desta vez não procurou apoios. Bateu as portas de duas editoras e saiu novamente frustrado. E essa editora da Cabo Verde, nunca mais me tive a resposta. Eu pedi uma obra, depois de analisar, mando as obras, mas nunca mais fizemos nada. Aquela editora de Portugal me tinha de ter mais ou menos 250, me tinha de adquirir 250 livros de forma antecipada. Depositares de dinheiro de 250 livros, que era para poder publicar meu livro. Sem patrocínios e nem contrato com a editora, João José resolveu arriscar a sorte nas redes sociais. No dia 12 de fevereiro, criou a página Amor Cruel no Facebook e lançou uma campanha inusitada. A venda antecipada do primeiro livro de um autor desconhecido. A resposta foi surpreendente. Não consegui 400 e poucos, né? Exatamente, vender. E num mês, né? Apenas um mês. Num mês, 400 livros. Também não tive de... Deve ter campanha, né? Gente, por favor, a partir de agora, para ninguém quer comprar mais livros de forma antecipada. Porque ele descairá um bocadinho, né? Eu também estou de dinheiro na minha compra. Repará? Amor Cruel, tudo assim, né? Comprado mesmo, depositado na banco. Exatamente. Mais certo que ela cá tem. Exatamente. Então lá ele mudou-me totalmente os meus planos. Porque já nunca trabalhei a mão naquele editor no Portugal mais. O romance Amor Cruel, de João José Lopes dos Santos, tem a chancela da Ize Editorial e deve ser publicado ainda este ano. Exatamente. 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 Obrigado.